A CIDADE NO BRASIL Feliz porque vem construído no alicerce do Senhor Eu, mas a minha família, serviremos ao Senhor Eu, mas a minha família, serviremos ao Senhor Havia Deus naquela casa, quanto amor e quanto fé O seu amor foi inspirado em Maria e em José Eu, mas a minha família, serviremos ao Senhor Eu, mas a minha família, serviremos ao Senhor Que sentimentos preciosos, que pessoas de valor Se encontraram graciosos, quanta paz e quanto amor Eu, mas a minha família, serviremos ao Senhor Eu, mas a minha família, serviremos ao Senhor Eu, mas a minha família, serviremos ao Senhor